Oi amigos, com mais um vídeo pra vocês aqui no canal e vocês não sabem a alegria que eu tô de voltar novamente pra vocês, porque faz tempo que eu não apareço, né? Meu cabelo tá até curto aqui, ó. Faz uma cara que eu não apareço aqui. Mas aí assim é o seguinte, hoje o nosso vídeo tá muito, muito legal, na verdade todos os vídeos que saem no canal são muito legais, sim, sempre são legais, não é? Mas hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente pra falar pra vocês do Comic Beauty ou Comic Beauty. O que é o Comic Beauty? Será que ele funciona de verdade? Será que vale a pena? Isso tudo eu vou falar aqui no nosso vídeo, então se você não é inscrito, vamos já começar com aquela enrolação toda. Se você não é inscrito, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e continua aqui no vídeo pra você saber tudo sobre o nosso Comic Beauty, entendeu? E aí assim é o seguinte, deixa eu falar pra você. É super importante você ativar o sininho, tá amigos? Porque toda vez que a Adriele for fazer um vídeo novo, vai aparecer pra você a notificação de que eu fiz um vídeo novo. Então é super importante, tá bom? E é isso. Eu espero que hoje eu não tenha nenhum tique de ficar batendo palma, ficar fazendo assim, 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 sei lá. Sempre tem alguma coisa diferente, não tem? Hoje vamos ver se vai ser diferente. Outra coisinha que eu quero falar pra você, se inscrever no canal, tá? Isso eu já falei, né? Eu quero falar pra você que não me segue ainda no Instagram, pra você me seguir, tá? Vou deixar aqui. E aí, assim, lá eu posto muita coisa, inclusive, você que tá achando estranho eu com o cabelo curto, não acharia se você me acompanhasse lá no Instagram, porque eu posto muita coisa lá, às vezes, né? Agora chega de enrolação, porque se tem uma coisa que eu não gosto é vídeo enrolado, e eu falo das pessoas que fazem o vídeo enrolado, e olha aqui, cá estou eu enrolando pra fazer um vídeo, né? Pra quem não sabe, eu tô aqui já batendo palma, olha que beleza, não vou ficar batendo palma o vídeo todo, não vou, não vou, não vou, não vou. Pra quem não sabe, o Gomic Beauty são gominhas feitas no Brasil, especialmente pra cuidar da pele. É a primeira goma feita no Brasil, né? Desenvolvida pra cuidar da nossa pele, sim. Então, você que sofre com cravos, espinhas, oleosidade, a goma, Gomic Beauty, a gominha, Gomic Beauty, ajuda, auxilia em tudo isso, sem contar as vitaminas e antioxidantes que tem, então ajuda muito, muito. Ele faz o tratamento de dentro pra fora, eu super acredito que tem que sim tratar de dentro pra fora, então sim. Se você ver, eu tô com uma espinha aqui, mas eu acho que é super bom, porque tá tratando de dentro e tá saindo, entendeu? Então é super bom, daí elas vão-se embora. Eu percebi diferença tomando Gomic? Sim, eu acho que realmente ele funciona, eu percebi que a minha pele tá diferente, tá? Eu vou tentar achar aqui uma foto, vou colocar pra vocês o antes e depois, assim, da minha pele, tá? Eu não tenho muitas fotos de como tava a minha pele, mas tava horrível, vou falar pra vocês, cheio de espinhas. É uma coisa que tava me incomodando bastante, com certeza te incomoda, né? É uma coisa que tira a autoestima da gente, não é? Deixa baixo, abaixo, super. E aí, então, assim, eu descobri o Gomic, e assim, tô gostando de tomar? Tô. Por quê? Ele saiu as manchas, tá saindo, assim, as espinhas que eu tinha, os cravos também, também tá saindo. E você que sofre com aquelas manchas de espinhas e tal, ele ajuda no clareamento também, tá? Fecha os poros e ajuda na oleosidade. Então, tipo, tem muitos, 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 muitos benefícios, tá? E, assim, tô gostando de tomar, tô sentindo a minha pele mais macia, mais aveludada. E algumas pessoas já vieram falar pra mim que estão percebendo que tá diferente, né? Que ajudou bastante o Gomic. Então, assim, se você não conhece ainda o Gomic, eu super recomendo pra você conhecer, assim, porque realmente funciona, tá? Não precisa mais ficar com dúvida alguma, porque o Gomic realmente funciona, assim. Tô gostando. Quando ontem eu terminei meu primeiro frasco, então, assim, deu um mês de tratamento, tá? Eu comprei cinco, então vai ser cinco meses de tratamento e, claro, que eu vou continuar tomando. Vou continuar. E, assim, eles dão o prazo de 90 dias, tá? 90 dias pra começar a fazer efeito na tua pele. Mas alguns organismos começam a fazer o efeito a partir de 15 dias, tá? Eu faz um mês, 30 dias que tô tomando e já senti diferença, assim. Já senti, tô gostando de tomar. E, assim, outra coisa legal é que se em 90 dias não funcionar, eles devolvem o seu dinheiro. Então, tipo, é uma coisa garantida, entendeu? Eles devolvem o seu dinheiro se não funcionar. Então, vale a pena você tentar, sabe? Se você sofre com espinhas, autoestima baixa por conta disso, vale super a pena, super indico pra vocês, tá? E, assim, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Eu vou até abrir aqui, ó, pra vocês verem como é. São umas balinhas, tá? É umas balinhas, umas balinhas com sabor morango e, pra mim, tipo, é uma bala. Uma bala. É super deliciosa, muito boa. Tô falando que eu vou cachê, assim. Essas gominhas aqui, você toma uma ao meio-dia e outra à noite. Eu costumo tomar as duas juntas e tá tudo bem e não tem problema. Você pode tomar as duas juntas também. Muito boa. Gostosa. Difícil é controlar pra você não comer o pote todo, o vidro inteiro. Mas, assim, super recomendo pra você, super recomendo pra você experimentar tomar o gômico, tá? Eu acho que vai te ajudar. Acho que vai funcionar pra você também, assim como funcionou pra mim. E se caso não funcionar, né? Aí você perde o teu dinheiro de volta. Então, você não vai sair perdendo. E outra coisa super legal é que o gômico é 100% natural. Ele é vegano, tá? Então, ele não faz o teste em animais. Olha que coisa legal. E se é vegano, é natural, quer dizer que você, que é grávida, está grávida, está amamentando a lactante, você pode fazer o uso também, tá? Porque ele é 100% natural. E, assim, se eu gostei do gômico, sim. Se vale a pena comprar, sim. Se funciona, funciona comigo, pelo menos está funcionando. Eu estou super gostando. E acho que você deve, já falei pra você, deve fazer o uso, deve testar, deve ver se realmente funciona. O Gomic Beauty, deixa eu falar pra você. Já vieram perguntar pra mim, que eu postei lá no meu Instagram. E, assim, vieram perguntar pra mim se tem farmácias. Não, não tem farmácias. Você faz a compra pelo site, tá? Então, assim, você não vai conseguir achar em farmácias, infelizmente, tá? Infelizmente, não tem farmácias. Mas você consegue comprar pelo site, tá? E sempre tem lá promoções, tá? Eu peguei a promoção de... Três frascos, né? Você comprava três frascos e ganhava dois. Então, tipo, super legal. Ganhei cinco potes. Então, meu tratamento vai ser por cinco meses. E, claro, que depois eu vou continuar fazendo uso. Porque eu acho que super vale a pena. Tô gostando. Minha autoestima tá voltando, coisa e tal. Porque a minha pele tá bem bonita, assim. Se você vê, ainda tem, tipo, umas espinhas, coisa e tal, né? Mas, assim, isso tudo faz parte do tratamento. Porque ele tá tratando de dentro pra fora. Então, vou tentar achar a foto. Vou deixar pra vocês verem como estava a minha pele antes e como está agora. Então, assim, realmente tá funcionando e minha pele tá super aveludada, tá macia, tá bem boa. Então, eu super recomendo pra você, tá bom? Eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo não tenha ficado baixo. Porque algumas pessoas falam que o áudio tá baixo, coisa e tal. Só que, gente, eu falo aqui gritando, entendeu? Eu falo bem alto mesmo, eu não sei. Acho que a minha voz, que é, assim, tipo, muito macia, né? Muito meiga. E por isso que fica baixinha, né? Mas, assim, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, assim, vou tentar postar mais vídeos aqui no canal. Tem muita gente cobrando, muita gente pedindo quando que vai fazer vídeos de novo. E aqui está o vídeo. Vai ter mais vídeo pra vocês aqui no canal. Não percam a fé, porque eu vou postar sim. E é isso. Se você não é isso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixe aquele like. E me segue no Instagram. Espero que você tenha gostado da minha resenha sobre o Gomeki. E que faça bem pra você também. Tá bom? Então, um beijo no coração de todos. E aí Obrigado.